Irmão, eu trouxe uns copos aí de fora, meu irmão, tu não tem noção não, mas Stanley Olha os copos aí que top, 250 reais eu faço pra ti, tá barato, tá não? Tá barato, tá barato, né? É Stanley, né, o copo, marca Stanley, verdinho com tampa, tá barato Diante do que a gente tá passando hoje em dia, ele tá barato 250 reais num copo, eu vou dizer a você Copo da besta fera, copo do satanás, tu é doido, macho, uma feira doido Eu bebo na boca da garrafa mesmo, eu não tenho costume com copo não, aqui é caveira Pagar 250 numa besta cigana, vem ouro nesse copo, vem bônus de bebida grátis um ano No bar que chega, bebe de graça, como é o esquema aí? Porque 250 num copo, quem é esse Stanley que fez esse copo? É bestinha ele, viu? Ô menino besta, eu já vi o cabra valorizar o que tem, agora esse daí, vamos respeitar, viu? Um copo, olha, 250 reais, filho da desgraça, ladrão, Stanley, filho da peste, tu era pra estar preso e infeliz Tem gente ainda reclamando de preço de gasolina e preço da carne E um copo por 250 reais, um copo